Vem pra revoada do gordinho filho, é o Leto LX O verão é nosso Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, bota, bem curtoso, bota isso a danadinha Eu sou botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, bota, bem gostoso, bota isso a danadinha É só botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, bota, bem gostoso, bota isso a danadinha É só botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, bota, bem gostoso, bota isso a danadinha Mais um show com a qualidade O rei dos paredões Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Tá pra contar a certinha, mas eu gosto das erradas É só botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, bota, bem gostoso, bota isso a danadinha É só botada nas cachorras, botada na safadinha Bota, 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 bem gostoso, bota isso a danadinha Bota, 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 bem gostoso, bota isso a danadinha Sucesso! Vem de mim verão 2022 Neto LX 719-9345-0006 LX Produções Sucesso! Neto LX Vem pra minha revoada Verão 2022 Neto LX Neto LX Ela brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Ela brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Tô de quebrada cor por ano Só vendo ela senta Sem coisa de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te atar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Neto LX Tô de quebrada cor por ano Só vendo ela senta Sem coisa de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te atar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Mais um show com a qualidade Vem vinho, grava só Vem vinho, grava só O rei dos caridões Ela brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Ela brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Tô de quebrada cor por ano Só vendo ela senta Sem coisa de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te atar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Tô de quebrada cor por ano Só vendo ela senta Sem coisa de vacuna Até que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te atar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Neto LX Sucesso! Vem pra revoada do gordinho É sequência de papo, filho Neto LX Ela é perigosa Bandida sem coração Viajar nos maloca Trajando copão na mão Tá no paredão Tá no paredão Descendo a xeraguinha Na intenção do zilão O seu com sete cafajeste Tá meio em pique de chance Quero dar pro novo E cancela Não disse O seu com sete cafajeste Tá meio em pique de chance Quero dar pro novo E cancela Não disse Pé Mais um show com a qualidade O seu com sete cafajeste Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paredões Ela é perigosa Bandida sem coração Viajar nos maloca Trajando copão na mão Tá no paredão Tá no paredão Descendo a xeraguinha Na intenção do zilão O seu com sete cafajeste Da meio em pique de chance Quero dar pro novo E cancela Dois O seu com sete cafajeste Da meio em pique de chance Quero dar pro novo E cancela Dois O seu com sete Pode pra caralho Esquite Boob 107 Pode Pode pra caralho Esquite Boob 107 Tá com xeracão Tá com xeracão No chão Quer sentar pros nobi Ladrão de coração O seu com sete cafajeste Da meio em pique de chance Quero dar pro novo E cancela Dois O seu com sete Lento Aligês Sucesso Neto NG Neto NG Lembra a réboa do bloquinho Não que eu vá Mas onde é hoje Pestinha clandestina Whisky, Red Bull E Pepeca Várias novinha E nós mantém Nós é malvadão Eu vou colocar Dentro da movimentação Sucesso Sucesso Tchau E ae o teu vulgo malvadão Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Vai sucono, vai sucono, vai sucono, vai sucono Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Malvadão, malvadão Não que eu vá, mas hoje é hoje Festinha clandestina Whisky, reggae, bui, pepeca Várias novinhas E nós mantém, nós é malvadão Eu vou colocar dentro da movimentação, vai Chama o teu vulgo malvadão Soca, soca, malvadão Vai sucono, vai sucono, vai sucono Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Soca, soca, malvadão Leto LX Vem pra minha nervoada Se não cresce e infre é só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai gostar E namorar não dá, 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 não Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça E tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Neto NX Sucesso Mais um show com a qualidade Devinho, grava só aí Devinho, grava só aí O rei dos faridões E não quer ser Só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Me relacionar Isso não vai custar E namorar não dá Não dá não Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Neto LG Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Me coloca na cabeça Vem pra ré voada do gordinho Verão 2022 é nosso Neto LX Neto LX Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando É teu amigo que tá me botando, me botando, me botando É teu amigo que tá me botando, me botando, me botando É teu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Conta essa porra direito, conta essa porra direito Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai foder comigo com meu amigo do lado É teu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Maiteu amigo que tá me botando Tenta em cima tô menor Faz o foco, prerifoco Mais sozou com a qualidade Bivinho gravações Bivinho gravações O rei dos paridões Verão 2022, sucesso! Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando, me botando, me botando, me botando Sucesso! Conta essa porra direito, conta essa porra direito 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado 1 com 1 dá 2, 2 com 2 dá 4 Vai foder comigo com meu amigo do lado Vai ser o amigo que tá me botando Entra em cima do menor, entra em cima do menor Faz um foco, perifoca, perifoca讓's out Sucesso verão 2022 719-9345-0006 LX Produções Neto LX Sucesso Neto LX Neto LX Neto LX Neto LX Neto LX Telesco 789345 0069 Tua Dois Deputada Sucesso Deixa o aromackou do Marte immerse a posição Joga o Picos Deixa o tempero 못 taking A toda need Faz é o seguinte 22 sucessos, o verão é nosso, 200% pra paredal A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, na minha velada E na dele meia e conversou É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo Mais um som com atualidade Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói O rei dos paredóis Varão 10 e 22 Neto Enche E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, na minha velada E na dele meia e conversou É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo É que com ele você tenta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que o gordinho até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda e no seu corpo A revoada do gordinho, sucesso, verão 2022, Neto LX Neto LX, vem pra minha revoada Neto LX Vai rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Tô doidinho pra ver o seu piscino feito, doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram com a boca você tem mais jeito, na hora de sentar tu já sabe amaldar Maldosa e piedosa com ela é desse jeito, tô doidinho pra ver Esse piscino feito, cê tem rebola, vem malvado O gordo te pega, te deixa molhado, mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa raba, sente rebola, vem malvado O gordo te pega, te deixa molhado, mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa raba, vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 vou fazer, tremer a perninha Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perdinha, só não vai se apaixonar Vai, vai, me bota, vai, me coloca 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 Sucesso! Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos paridões Vai, rebola, trava E faz de um jeito Que nenhuma outra faz Doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade E se disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doidinho pra ver Esse piscino feito Cê tem rebola, vem malvado Gordos de pega, te deixa molhado Mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa raba Maldosa e rebola, vem malvado Gordos de pega, te deixa molhado Mostra o piscino feito Que eu dou tapa nessa raba Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perdinha Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer pra minha perdinha Só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Vai, vai, me bota Vai, vai, me coloca Sucesso! 719-9345-0006 LX Produções Vem pra minha revoada